Para você que nos acompanha através do Santa Cruz Online, estamos aqui no local onde o assaltante foi morto em confronto com a polícia militar na madrugada de hoje após a investida às agências bancárias em Santa Cruz do Capibari. Nesse momento o pessoal do Instituto de Criminalística da cidade de Caruaru realiza o levantamento cadavérico aqui no local e recolhe diversas cápsulas que foram de tiros efetuados pelos assaltantes que estavam disparando em direção ao 24º Batalhão. O corpo do assaltante que tombou nesse confronto se encontra caído ainda ao solo na rua do 24º Batalhão, esquina com a avenida Prefeito Teófanes Ferraz Torres Filhos, aqui em Santa Cruz do Capibari. Você observa muita gente aqui pelo local, ainda essas pessoas observando o trabalho do pessoal do Instituto de Criminalística que recolhe nesse momento, repito, as cápsulas que foram deflagradas por esses assaltantes. Nesse local eram dois dos criminosos que disparavam contra o 24º Batalhão, sendo que um deles tombou e será recolhido dentro de instantes para o IML na cidade de Caruaru. O pessoal consegue a identificação deste criminoso que foi abatido no confronto. Inicialmente havia-se uma suspeita de que ele fosse aqui de Santa Cruz do Capibaribe e que já teria passagens inclusive pela polícia, mas não se confirma com a chegada do pessoal do IC para o levantamento do cadavé. No bolso dele a documentação, uma CNH e trata-se da pessoa de Eva Nilson, Eva Nilson Rodrigues Valdivino. Bom, Edmilson Rodrigues Valdivino, ele que é do estado natural do estado da Paraíba, segundo as informações. Nesse momento o veículo do Instituto de Medicina Legal do IML está se posicionando para que possa sim colocar o corpo do criminoso dentro do veículo para o encaminhar até o IML da cidade de Caruaru. Se acompanha aí os trabalhos dos peritos. Os assaltantes atiaram fogo em um veículo aqui nas mediações do 24º Batalhão. Fizeram um cidadão que passava aqui no local de refém durante a madrugada, mas o cidadão foi liberado após um dos elementos ser abatido. Ele conseguiu se evadir na verdade e não chegou a ser atingido. O corpo, nesse momento, sendo colocado dentro do veículo do Instituto de Medicina Legal para que seja levado até a sede do Instituto na cidade de Caruaru. Aqui no local, aonde tombou o criminoso, pelo menos 113 cápsulas de fuzis, calibres diferentes, dois calibres foram recolhidas no local, além de três cápsulas de pistola .40. Após ele ser abatido, o policiamento conseguiu apreender o fuzil que estava em posse deste criminoso e também duas pistolas, além de diversas munições. Você que está chegando agora na cidade de Caruaru, nos acompanhando, a gente acompanha ao vivo os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística da cidade de Caruaru, aonde recolhe o corpo do assaltante que fez a investida, junto com toda a quadrilha, as agências bancárias do Itaú e também do Santander, aqui em Santa Cruz do Capibari. O assaltante identificado como sendo Evan Wilson Rodrigues Valdevino. O Evan Wilson é do ano de 1986, 32 anos de idade, natural do estado da Paraíba. Inicialmente, repito, informes e suspeitas davam conta de que ele pudesse ser daqui da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, mas não se confirma essa informação. Ou seja, a informação precisa é que não trata-se da pessoa que, inclusive, policiais estavam suspeitando ser alguém que já havia sido preso aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Se já está na verdade, o Caruso de Salonro da Paraíba, Se inscreve no canal e ative o canal. Aí você vai lá. Não, não, não. Acesse o site www.sorbit.com.br Nesse momento o veículo do Instituto de Medicina Legal já começa a deixar o local Levando aí o corpo do assaltante que acabou levando a pior Nesse confronto com a polícia militar aqui do 24º Batalhão de Santa Cruz do Capibaribe Na madrugada desta sexta-feira após a investida nas agências bancárias daqui da cidade Aqui você acompanha o veículo, o veículo que foi incendiado pelos assaltantes No momento da ação da investida às agências bancárias A qualquer momento a gente volta com mais informações Caso haja novidades em relação a este caso que você nos acompanha Através do Santa Cruz Online desde a madrugada de hoje, desde o fato ocorrido Com informações para o Santa Cruz Online, Fernando Lagosta